Olá pessoal, sou o Dr. Rodrigo Almedo. Mais um dia de congresso aqui, o segundo dia. Muitos aprendizados, muitos ganhos. Uma das situações que foram faladas hoje é a respeito de um trabalho científico onde pesquisaram pessoas que doavam sangue e essas pessoas tiveram menos infarto. E também pessoas com menopausa, onde param a menopausa, ou seja, não tem mais sangramento, elas tiveram mais infarto. Resumiu-se então que um dos motivos do infarto é relacionado à viscosidade do sangue. Então, assim, mulheres com menopausa têm mais chances de infarto porque aumenta a viscosidade do sangue porque não tem mais a menstruação, a eliminação do sangue na menstruação. E pessoas doadoras de sangue tiveram menos infarto porque diminuíam a viscosidade sanguínea. Ok, então, o que fica, além de outros fatores, obviamente, relacionados ao infarto, inclusive falei até em outros vídeos já. Então, a dica é, doa sangue, a doação de sangue, ela faz bem, inclusive, protege a sua própria vida. E também, sabendo que as pessoas, mulheres com menopausa, elas terão mais chances de infartar por conta da viscosidade sanguínea que está aumentada por não ter sangramento na menstruação. Ficou a dica de hoje. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas, elas possam ter mais vontade de doar sangue porque vão estar salvando a sua própria vida. Obrigado. Obrigado.